Como prolongar a vida do seu cachorro 2. Veja até o final para saber tudo. Manter uma alimentação balanceada. Essa é uma maneira muito efetiva de garantir mais saúde e longevidade para o seu pet. Assim como nós, o cão é o que ele come, portanto, prefira oferecer rações da categoria superprêmio, pois elas contêm ingredientes de qualidade e nutrientes balanceados. As rações superprêmio possuem antioxidantes que retardam o envelhecimento celular e estimulam a imunidade. Castração. A castração é um procedimento cirúrgico que pode impedir o desenvolvimento de alguns tipos de tumores e a prengisa indesejada. A idade adequada para castrar o cão só um médico veterinário pode te dizer, de acordo com o que é melhor para o caso do seu pet. Atividade física diária. Exercícios são importantes não somente para o controle do peso, principalmente dos castrados, mas também para manter a saúde mental do pet saudável, pois é nesse momento em que ele poderá gastar energia e manifestar seus instintos. Aposte também no enriquecimento ambiental com brinquedos, comedouros interativos e brincadeiras dentro de casa. Eles adoram. Mantenha uma alimentação de qualidade. A alimentação tem influência direta na energia e no bem-estar do animal, na prevenção de doenças, na capacidade do corpo em se defender contra agressores da saúde, na proporção de músculos e gordura corporal, no desenvolvimento e na manutenção estrutural e metabólica de todo o corpo e na velocidade em que o corpo envelhece. Uma boa nutrição garante uma vida e uma velhice saudável. Além, é claro, de manter a aparência sempre impecável, com brilho nos olhos e na pelagem.